Qual é o problema, gente? O que tá rolando? Nada, só que o Cueca não aceita qual o melhor riff de guitarra de todos os tempos. Peraí, Macarrão, que história é essa de riff? Riff é uma frase musical, tá ligado? Uma sequência de notas. Então pergunta pro quarteto. Eles devem saber qual é o melhor riff do mundo. Eu acho que Beatles ganha. Não mesmo. E os Stones? Let's Zeppelin! Daqui a pouco, eu e o quarteto apavorante. Daqui a pouco, eu e o quarteto.